Eu acho que o Rio, ele, pós Olimpíadas, quer dizer, o Rio cresceu muito com dinâmica de Copa do Mundo, né, Olimpíadas e o setor de óleo e gás lá, antes de 2016, 2015. Depois o Rio sofreu muito com crise, né, crise macro-brasileira de 2015 e tudo que isso se sucedeu e o Rio deu uma estagnada, problemas de segurança pública e uma série de questões que não ajudaram e o mercado imobiliário sentiu muito do Rio de Janeiro. E o que a gente está percebendo agora é que está havendo uma retomada, sempre existe uma retomada natural de muito tempo parado, né, e aí você tem uma demanda restrita que, poxa, isso vai impulsionando alguns investimentos e você vê não só essa demanda reprimida, mas como principalmente a Prefeitura é vindo com muitos programas de sentido para o mercado imobiliário residencial, o mercado imobiliário de uma forma geral. Então, acho que a gente está entrando num novo ciclo de retomada no Rio de Janeiro. É isso de uma forma geral. Nós aqui da Genial Investimentos, a gente, de alguma forma, tem muita exposição ao Rio. Sim. Eu toco ali na área de gestão de ativos alternativos, né. A gente tem, por exemplo, um fundo de shopping de mais ou menos 1,5 mil de tamanho, com 15 ativos e ativos, etc. Quase que 50% do nosso portfólio é no Rio. Então, a gente tem muita exposição. E são os ativos muito bons, né, que nos dão alegria. No Grupo Genial, né, a gente tem, por exemplo, a área de crédito, que financia vários incorporadores na compra do terreno. Então, a gente tem os produtos desse tipo de financiar a aquisição, e tem o imóvel em garantia. Isso dá o fôlego para o incorporador tocar o seu desenvolvimento. A gente tem uma área de energia, por exemplo, que aí é um pouco mais, além de município Rio, mas é estado Rio, desenvolvendo usinas de energia solares. Isso não só um investimento no Rio, mas também essas usinas solares fornecem muita geração de energia para muitos incorporadores, muitas obras, muitos adquirentes. Então, a gente, enfim, é animado com o Rio, já tem exposição ao Rio, e a gente, poxa, está estudando projetos muito grandes para o Rio de Janeiro. Não posso ainda abrir tudo que a gente está estudando, mas tem muito a ver com o que eu acredito que seja a verdadeira vocação do Rio de Janeiro, que é lazer, entretenimento, turismo. Eu acho que é isso que o Rio de Janeiro, no final do dia, atrai bastante, e é isso que tem que ser desenvolvido mais. Logística, galpão, aí você tem lugares muito valorizados, que você pega preço por metro quadrado, de locação, de logística, a casa de 30 reais, que é bastante, e você tem zonas mais afetadas por questões de segurança pública, etc., que têm desafios maiores. Se a gente tem uma expectativa de que o Rio de Janeiro está entrando num ciclo virtuoso, com políticas públicas boas e tentando buscar a sua vocação, retomando essa demanda reprimida, isso faz com que a cidade volte a entrar num ciclo virtuoso. A gente que já está posicionado, a gente imagina que vai ser só alegria, mas a gente também está estudando oportunidades a aumentar aqui no Rio de Janeiro.